E aí, galerinha, que gosta? Tá zoeira, beleza? Pra quem não conhece, meu nome é David E pra quem me conhece, meu nome também é David Eu sou o Roberto E hoje a gente tá com um vídeo um pouco diferente A gente vai tirar... E hoje a gente tá com um vídeo um pouco diferente A gente vai falar de coisas que eu tenho certeza Que vocês nunca iriam saber Em todas essas existências de vida de vocês Então, vamos ao vídeo Você sabia? Você sabia? A primeira curiosidade De alguma forma, 60% das pessoas Têm a capacidade de sentir quando alguém está olhando para elas Bacana? Tomou uma jabiraca Você sabia que na Grécia Antiga Jogar uma maçã em alguém Era uma maneira de se declarar pra aquela pessoa? Doeu Eu e você, entre... Foda-se Entre cinco paredes Meu Deus do céu Vai ver aquela menina que eu sofro desde os meus cinco anos de idade Pera aí Ei, bichinha Eu te amo Você sabia que essas mulheres vão confirmar se é verdade ou não Mulheres tendem a preferir homens que têm atitudes que levam diretamente ao ponto É fera Bora novinho Aí ó Tu sou esse bombo aqui porque eu quero te beijar Faz tempo, faz tempo Bora Eu quero te beijar Fala língua Fala língua Fala língua Bora, 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 bora Tu quer, tu quer, tu quer, tu quer, tu quer, tu quer Você sabia que você enxerga até duas vezes melhor É duas, é? É Duas vezes melhor quando você está assustado? Não É, mas mija aí não Foi isso que foi isso? Diferentemente do que as pessoas acham, o coração não tem nenhuma coisa a ver com o amor Todas as reações químicas que acontecem quando você está apaixonado são produzidas pelo cérebro É sério, é? Ai 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 Eu fui enganado Eu fui enganado a minha vida toda Ai 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 O que é isso? O que é isso? Você sabia que em uma picada de mosquito Se você flexionar o músculo que está sendo picado O mosquito pode explodir? A porra Já pensou? Caralho, esse mosquito aqui Cão do Rio Ode Fatality E é isso aí galera Esse foi o vídeo de hoje Que é isso aí macho Oxe, eu ainda estou baquinha daquela lá do coração Eu juro que eu não sabia A gente espera muito que você tenha gostado Se você gostou O que é que você faz? Você compartilha, dá like, curte, favorita Eu jogo para os amigos na rede social Bota pavó para o cachorro, para os passarinhos, para os pardais, para os gados, para os esquilos, para os castor Para as árvores Você compartilha em todos os momentos da sua vida até você morrer Porque a gente gosta mesmo dos que fazem o que? Compartilha, curte, comenta, eita porra de novo Galera, a gente vai estar aqui deixando na descrição o link das nossas redes sociais Facebook, Instagram, Twitter, o link da página, o link do grupo, tudo Para você fazer o que? Para você seguir Para você fazer o que? E seguir Porque a gente gosta dos seguidão E é isso aí galera Esse foi o vídeo de hoje A gente espera muito que vocês tenham gostado E valeu Falou Falou Olha que a gente reposiciona Não Não dá mais é Dá, 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 dá Vai dá Pera, mano Me tira Para você que ficou aqui até o final A gente tem uma curiosidade extra para você Qual é, David? A gente fala de um beijo O beijo mais duradouro registrado até hoje Durou cinquenta e oito horas Trinta e cinco minutos e cinquenta e oito segundos Caralho, meu irmão Ah, aquela pessoa Acho que morreram É o Mr. Catra Tchau 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 Tchau